Quando essa paixão me dominar A euforia voltará Pulsando as cordas do meu coração Tantos de alegria vão vibrar Na voz do céu, na voz do mar Afugentando a desilusão Vou achar a paz que eu quero tanto E com seu calor secar meu pranto Todo meu destino vai mudar Quando a paixão por ti me dominar Todo meu destino vai mudar Quando a paixão por ti me dominar Quando essa paixão me dominar A euforia voltará Pulsando as cordas do meu coração Cantos de alegria vão vibrar Na voz do céu, na voz do mar Afugentando a desilusão Vou achar a paz que eu quero tanto E com seu calor secar meu pranto Todo meu destino vai mudar Quando a paixão por ti me dominar Todo meu destino vai mudar Quando a paixão por ti me dominar Sou capaz de uma poesia Que te vestirá de todo encanto Nova Mona Lisa ou Vênus serás Teu fascínio meu quebrando Vão findar todos os tormentos Que a vida teme me ofertar Não serão lamentos meu cantar Quando a paixão por ti me dominar Não serão lamentos meu cantar Quando a paixão por ti me dominar Não serão lamentos meu cantar Quando a paixão por ti me dominar Não serão lamentos meu cantar Quando a paixão por ti me dominar Não serão lamentos meu cantar Não serão lamentos meu cantar Quando a paixão por ti me dominar Não serão lamentos meu cantar Não serão lamentos meu cantar